Olá, muito bem-vinda e bem-vindo ao novo episódio de Café Antagonista, onde você vai ficar sabendo coisas sobre Celine Dion, um malvado, um idoso em fuga, uma pessoa que gastou bilhões em pizza, as melhores e piores companhias aéreas do mundo e até sobre um tal de Jesus Camarão. Mas como assim? Descubra agora, aqui no seu Café Antagonista. Férias, viagens e se você tem uma renda um pouco melhor, uma viagem de avião está no seu cardápio. E pensando nisso, eu separei as melhores e as piores companhias aéreas do mundo. E agora vamos falar sobre as melhores companhias aéreas, aquelas que você quer viajar, não necessariamente as que você vai viajar. Vamos começar então sobre a número 1 do ranking da Air Help. É a Qatar Airways, que já voou para o Brasil, mas não voa mais. Em segundo lugar, Euro Wings, com nota 8,27. A Qatar era 8,38. Em terceiro lugar, Lott, Polish Airlines, com nota 8,11. Em quarto lugar, a Etihad, que ainda voa para o Brasil. Olha só, pena que você vai ter que ir lá para os Emirados Árabes apenas, né? Não é que um lugar vai para qualquer lugar. E em quinto lugar, a All Nippon Airways, que veja só, também não voa para o Brasil. Por isso, querer nem sempre é poder. E agora vamos falar das cinco piores companhias aéreas, aquelas que você não quer viajar, mas que nem sabia que uma delas está aqui no Brasil há muito tempo. Vamos ver quais são. A quinta pior companhia aérea é a Czech Airlines, com nota 5,20. A quarta pior é a Pegasus Airlines, com 5,18. A antepenúltima pior é a Frontier Airlines, também com 5,18. E aí a penúltima, a quase pior de todas, é a British Airlines, aquela que você conhece, British Airways, perdão, que é a companhia aérea, finalmente, que representaria a realeza inglesa 5,03. Por que será? E a pior do mundo, segundo este ranking, é a Tunis Air, que é da Tunísia. A boa notícia é que dessas cinco companhias aéreas, só uma voa para o Brasil. E esta companhia aérea que teve nota bem ruim, teve ruim por causa de atrasos, e não tanto pela qualidade do voo, segundo eu li neste ranking. E você pergunta, mas e as brasileiras, onde é que estão? A Azul Companhia Aérea é a melhor das brasileiras que aparece no ranking, está na posição de número 47. A Gol está em número 68. E a Latam nem aparece nesse ranking, não sei porquê. O fato é que ela tem 83 companhias aéreas listadas, e é divulgada, como eu falei, pela Air Help. E analisa os atrasos dos voos, as avaliações dos clientes, e a resolução de problemas, quando eles acontecem. Agora, falando sobre férias, férias nos lembra viagem. Viagem, por exemplo, para a Europa, para a Itália. Itália é o berço do catolicismo, que tem como seu nome maior Jesus Cristo, e Jesus agora foi associado a um camarão. Mas como assim? Eu explico. Essa heresia tem uma origem. Se você nunca ouviu falar sobre Jesus Camarão, é o seguinte. É um termo que existe, e está relacionado a uma teoria, a teoria da internet morta, que sugere que uma grande parte do conteúdo da internet é gerado por inteligência artificial, por bots, ou por sistemas automatizados, ao invés de seres humanos. Gente de verdade, portanto. Com base nas imagens mais curtidas e compartilhadas, sobretudo nas redes sociais, como o Facebook, perfis administrados por máquinas, foram criando novas imagens, combinando os elementos que eles percebiam dar mais likes e engajamentos nos posts anteriores. Até chegar ao absurdo de combinações cretinas de Jesus Cristo com camarões. Sim, o crustáceo, não o país. Foram dezenas de imagens compartilhadas que receberam uma chuva de amém no comentário. Sabe, tipo amém. Tinha isso no comentário de Jesus Camarão. Vai entender. Só que isso reforçava cada vez mais o algoritmo que foi criando novas imagens. E ao observar essa disseminação de variações de Jesus Camarão, pesquisadores e entusiastas dessa teoria da internet morta dizem ter escancarado a predominância de bots e automatismos na propagação de conteúdo online, se passando por pessoas reais. E qual é o problema? O problema é o seguinte. A grande preocupação é que com a sua maior evolução, esses perfis geridos por inteligência artificial, que acumulam muitos e muitos seguidores, possam ser utilizados para disseminar propaganda, apoiar regimes políticos, atacar opositores do governo, vender ideias com mais sutileza, manipulando parte da sociedade, isto é, você e eu, sem nem a gente perceber. E isso me lembra do nosso próximo assunto, que não tem absolutamente nada a ver com esse, porque são dicas de cinema e de streaming. Vamos a elas. Falando de streaming, no Prime Video, dirigido pela indicada ao Oscar Irene Taylor, um documentário bastante tocante chamado Eu Sou Celine Dion, que passa a visão crua e honesta dos bastidores da luta da cantora canadense contra a síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central e que transformou a vida dela. O filme fala sobre a carreira da cantora, as suas perdas e, claro, sobre a resiliência dela para encarar o tratamento. Dica bem leve essa, né? Agora vamos fazer uma coisa mais leve, dando uma animada, né? Pesou o clima. Vamos falar sobre um tira da pesada 4. Isso mesmo. Em um tira da pesada 4, temos de novo Eddie Murphy e boa parte do elenco original dos outros três filmes de volta para te fazer rir. Não sei se vai conseguir, mas vai tentar. O filme, feito pelo Netflix, embarca nessa onda de reviver franquias de sucesso e traz o detetive Axel Foley de volta a Beverly Hills para desespero da chiqueza local e da polícia de lá. A ideia é você dar muita risada e, se você tem pelo menos uns 40 anos de idade, entender as referências aos filmes anteriores de 1984, 87 e 94. Aliás, uma curiosidade. Você sabia que o ator originalmente contratado para fazer um tira da pesada era o Sylvester Stallone? É isso mesmo. Ele que ia fazer um tira da pesada, ia ser uma comédia, mas ele começou a pedir tanta mudança para o diretor, tanta mudança de roteiro, que o estúdio falou, escuta, por que você não deixa de fazer esse filme? A gente vai atrás de outro ator e você faz o seu com todas as mudanças que você quer. Esse filme existe. Se chama Cobra com Stallone. E aí eles tiraram Stallone do Tira da Pesada e contrataram a de Murphy. Bom, ainda bem que mudaram, porque convenhamos o Stallone como comediante é... Veja bem. E por falar em cinema, temos a estreia de Meu Malvado Favorito 4. E o que fala esse filme? Esse filme não fala nada, ele fala sobre alguma coisa, que é a história de um vilão, né? Que é o Cru, a equipe já soprou aqui. É o Cru, você vê que eu estou sabendo legal esse filme. Que está de volta com a sua família cada vez crescendo, agora ele tem o Gru Júnior, aumentando o seu círculo de familiares, e que também conta com a ajuda dos seus famosos Minions, agora Mega Minions, descubra por que são Mega Minions, para enfrentar mais um inimigo terrível. Aliás, Minions no Brasil ganhou outra conotação, né? Que a gente não vai falar sobre, porque esse não é um filme e nem um programa de política, tá? Não vamos falar de política, vamos falar de coisas leves, agradáveis, como você, como você que está em casa. E ainda no cinema, momento café quente. O café quente de hoje é A Grande Fuga. É o nome do filme. É o último filme do Michael Caine, aquele grande ator inglês, que se aposentou aos 90 anos de idade. E também da atriz Glenda Jackson, uma grande dama do teatro inglês, e essa não se aposentou, infelizmente ela pereceu. Então é o último filme da dupla, um por aposentadoria, o outro nem tanto. A história desse filme, que é real, se passou no verão de 2014. É a história de Bernard Jordan, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que decide escapar do asilo que ele vive na Inglaterra e viajar até a França para participar da celebração de 70 anos do dia D, né? A invasão da Normandia pelos aliados para tomar aquele território dos alemães nazistas. Aliás, o dia D fez 80 anos, mês passado, o que mostra que é uma temática bastante atual. Aliás, já que estamos falando de Michael Caine, momento dica. Ele tem livros excepcionais de memórias dele. Eu já li três livros autobiográficos dele, que você pode conferir em qualquer lugar, por exemplo, na Amazon, lá tem versão em PDF, versão em texto escrito, em texto de papel. Infelizmente, tudo em inglês, mas o texto dele é muito gostoso e eu recomendo. E esta dica você pode tesourar na edição se você não gostar, Caio. Obrigado. E agora, um momento café velho. Eu quero falar com o governo, com todos os governos. Eu jogo na Mega Sena toda semana. Sabe quantas vezes eu ganhei na Mega Sena? Zero. Nunca ganhei o prêmio principal da Mega Sena. E não é culpa desse governo específico. Ah, é o Lula. Não, 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 não. Eu nunca ganhei no governo Lula, nunca ganhei no governo Bolsonaro, nunca ganhei no Temer, nunca ganhei na Dilma, nunca ganhei no Fernando Henrique. Todos os governos estão mancomunados em me prejudicar no meu intento merecido de ganhar na Mega Sena. Então eu falo com você, governo, em sendo você uma pessoa física que está assistindo o programa. Está na hora de corrigir esta injustiça. Mega Sena tem sorteio esta semana. Mostre-se correto e dê o número certo a este que vos fala. A aposta já está feita. Agora é com você, governo. Obrigado. Agora um momento absolutamente nada a ver com nada. Veja esta foto. Vocês estão vendo este homem? Este homem sorridente, cercado por criançolas e duas pizzas. O que ele tem de diferente? Quem é esta pessoa? Este é o programador Laszlo Ranieck, que no dia 22 de maio de 2010 comprou duas pizzas da rede de pizzaria Papa John's, na Flórida, com bitcoins. Sendo esta considerada a primeira transação real com criptomoeda. Detalhe. Sabe quanto ele pagou por estas duas pizzas? 10 mil bitcoins. Equivalentes, à época, a 41 dólares. Na verdade ele não pagou para a pizzaria, ele pagou para alguém que falou, olha, te dou 10 mil bitcoins para quem comprar duas pizzas para mim. Mas enfim, está valendo para o paralelo de ser a primeira transação com bitcoins. 41 dólares, 10 mil bitcoins. Se ele tivesse guardado estes 10 mil bitcoins, hoje ele teria mais de 3 bilhões de reais. Vamos falar sobre arrependimentos? Não precisa? Esta foto já fala por tudo. Ah, mas ele está feliz porque ele está na internet. É, mas não crê pela razão que ele gostaria. Agora, o café pelando. Algumas respostas da pergunta da semana passada foram separadas pela nossa produção aqui para eu ler. Mentira, eu mesmo separei. A Ione disse, amei. Parabéns pelo programa. Obrigado. Ela disse que ficaria com a cobertura e daria um jeito de descer pelo corrimião e para subir pensaria que estava no crossfit. Se funciona para você, você vai ficar com as pernas do Schwarzenegger. Já a Silvia disse, escolho a cobertura. Eu pouco saio de casa, melhor o luxo. É, mas a hora que sair vai pensar se quer voltar, né? Mas tudo bem. Já o Fábio Júnior. O Fábio Júnior disse, a graça de ter um imóvel luxuoso é poder mostrar para todo mundo. Se ninguém vai subir 50 andares de escada, eu vou ficar com a casinha mesmo. Está aí o Fábio Júnior. Já o Juadir disse, rapaz, com essa ênfase, eu prefiro subir 50 andares de um prédio do que sentir o bafo do José de Abreu. É a frase dele, hein? É o Juadir que disse isso. Estou apenas citando. Não nos processe. Por favor. Então, chega de enrolação e vamos para a pergunta desta semana. O que é que você prefere? Ficar com coceira para o resto da vida? Muita coceira. Ou ter a capacidade de ficar invisível quando quiser. Mas, sempre que ficar visível, você vai ficar muito grudento. Sabe aquela coisa, você pega o copo, não consegue soltar o copo, você senta no sofá, a almofada levanta com você, você deita na cama, a roupa de cama enrola em você, você vira uma panqueca e não interessa o que você passe, você vai ficar grudento. Mas, você pode ficar invisível também quando você quiser. O problema é que quando você ficar invisível, você vai espirrar ininterruptamente a cada dois segundos. E aí, o que é que você prefere? Coceira eterna ou o poder de ficar invisível, mas grudento ou espirrando? Você escolhe, você escreva aqui nos comentários as melhores respostas, eu vou ler semana que vem. E claro, deixe o seu like para o programa, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o link deste programa maravilhindo para todos que você adora e para quem você detesta também, porque aí eles vão passar a adorar você, tá certo? Nos vemos quinta-feira que vem, como sempre, aqui no seu Café Antagonista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti